Música Olá, tudo bem? As pessoas, muitas têm bastante medo, outras... Não têm medo algum, né? Por que será que as pessoas têm tanto medo? O que eu percebo no dia a dia é assim... A pessoa tem medo porque tem um motivo em que ela relaciona com o medo que ela tem. Quais são os motivos, né? O que eu noto muito é assim... Os motivos principais são assim... Quando a criança, desde pequenininha, ela ouve falar de forma negativa quando se fala em tratamento odontológico. Às vezes, na família, alguém fala... Nossa, você vai no dentista. Nossa, eu vou ao dentista. Sempre a criança escuta coisas negativas a respeito do tratamento odontológico. No dia que ela vai, ela vai com medo. Um outro motivo é quando a gente, geralmente, tem medo do desconhecido, né? Tudo que é desconhecido pode gerar medo. Então, quando um paciente vem ao consultório, o que a gente faz? A gente respeita o medo dessa pessoa, inicialmente, e depois a gente vai deixando a pessoa... A gente vai esclarecendo tudo que é um tratamento odontológico. Referente a um caso específico daquele paciente, a gente tenta esclarecer tudo que é necessário para que ele se localize, ele se situe em relação ao problema que ele tem. A partir do momento que ele entende o que vai ser feito, o que é necessário, como vai ser feito e que o profissional respeita o medo dessa pessoa, normalmente a pessoa já se sente mais segura. Isso vai variar conforme o medo e o problema de cada um e a origem do problema. Se o profissional escutar o paciente, perguntar para ele por que ele tem medo, facilmente esse profissional conseguirá cuidar do paciente. Agora, cada caso é um caso. Depois a gente pode discutir especificamente cada caso. Bom, era isso. Até a próxima!